O outro sonho que está escrito aqui é sonhar com feridas. É feridas na perna, um buraco na perna, mas sem sangue. Era redondo, era comprido, era um rasgo, estava supurando, era na perna esquerda ou direita. Então sonhar com um buraco na perna é um buraco na estrutura, é uma ferida na estrutura. As suas pernas estão ligadas à sua estrutura, estrutura física. Casa, trabalho, emprego, entendeu? A sua estrutura. Aí tem que ver, a perna é muito grande, né? Era na coxa, era na perna embaixo, né? O buraco era redondo, pastor. Com pus, sem sangue, pronto. Então é um buraco que tem na sua estrutura e o pus está ligado à mágoa. Era perna esquerda ou perna direita? Perna é estrutura nos sonhos, sonhar com perna. Era perna direita, então existe um buraco na sua estrutura emocional e está supurando. Ou seja, tem uma mágoa aí. É como se fosse um tiro, né? Redondinho, né? É? Redondinho, né? Então, qualquer ferida com pus é mágoa. É mágoa. Agora aí vem as questões, as questões e os detalhes, né? Se o buraco fazia você andar mal, se o buraco não fazia, se o buraco era na coxa. Coxa é a família, entendeu? Se ela é na batata da perna, é no coração. Batata da perna é o coração. Se ela é na canela, entendeu como é a coisa? É. Ferida com pus sempre é mágoa. E aonde for a ferida com pus é a mágoa. No caso, é a estrutura. A estrutura, eu acho que é emocional. Entendeu? É. Era no tornozelo, era lá embaixo, né? Olha, se for na coxa, é na família, né? Se for no pé, é na sua estrutura financeira. Era no tornozelo, pastor. Tornozelo, tornozelo. Não é o calcanhar. Tornozelo. Tornozeleira. Ah, no joelho, é? Tornozelo. Espera aí, eu não estou achando o tornozelo. Mas colou as bolas, velho. É. Torno. Tornozelo. É no torno. Tornozelo é no calcanhar, né? É. O pé é a estrutura. É. A canela é a força. É. Então, essa ferida aí é uma mágoa. Tornozelo é próximo ao pé. Exato. Então, é uma mágoa que envolve questão financeira, né? Atrás do pé, tornozelo. É. É numa área muito, muito, né? Isso vai impedir de você andar. Então, eu acredito que este sonho aí mostra que existe uma mágoa. Pé direito, né? Sentimentos, né? Sentimentos, tornozelo, estrutura. Então, existe uma mágoa, né? Muito grande. Existe uma ferida em você. Você tem que resolver essa ferida aí. Né? É. Ninguém é errado porque tem ferida, né? Porque as pessoas ferem mesmo, né? A gente fere um ou outro. Então, por isso que às vezes eu peço perdão, porque às vezes eu brinco demais, eu falo alto demais. Às vezes eu posso magoar alguém, né? É. Mas é meu jeito mesmo, tá? Eu não sou mau, não. Eu sou legal. Eu sou uma benção. É. Eu sou uma benção. Então, assim, às vezes a... Já veio alto, porque às vezes a gente... A Lua, a Lua fica mexendo com nós. Aí a mágoa, está com mágoa, né? Cuidado, está com mágoa. Essa mágoa, qualquer ferida supurando é uma mágoa a ser vencida. Aí vocês que estão no comentário, às vezes a gente interage, às vezes eu saio do tino mesmo, né? Mas é assim mesmo, a gente é emocional. Às vezes, o pastor Jorge falou alto, alguma coisa. É porque quando você responde, responde um só. E eu respondo a todos. Então, não responda a uma pessoa só, não. Então, toda pessoa que sonhar com ferida, com pus, é mágoa. E se a ferida for com sangue, é sofrimento. Qual a diferença do sofrimento para mágoa? Mágoa é pus, aquele sofrimento. Vocês que fazem pergunta a mim, não fiquem quando eu responder. Eu vou na tora, aqui não tem nada, só tem uma xícara de café e um copo d'água. Nada escrito. Às vezes, a gente está meio aluado. Aí, às vezes, o que é, rapaz? Tu está falando o que, rapaz? Viz, Maria, esse cara gritou com eu. É. Então, assim, cuidado com essa mágoa. Até onde você vai com essa mágoa, né? Você que sonha com ferida, com mágoa. Aí, cada, no tornozelo, está ligado à questão familiar, pai, mãe. Quando você era jovem, o que foi que aconteceu? Está entendendo? Presta atenção, que às vezes a gente se mágoa com o pai, se mágoa com a mãe. Será que não existe perdão? Ou não? Quem não perdoa, nunca será perdoado. Se você bloquear, não estou falando para a pessoa só não, estou falando para todos, tá? Se você bloquear seu pai, bloquear sua mãe, você vai bloquear tudo de bom dele, que vem de bom. Vai ficar uma lata seca para o lado dele. Pode pegar o DNA da mãe. Entendeu? É. Então, assim, o lugar da ferida é muito importante. No pé está ligado à estrutura. Se for estrutura emocional, se subdivide. A estrutura emocional, marido, mulher, amor, essas coisas. Mas também tem estrutura emocional como pai, mãe. A nossa estrutura emocional, nosso pé, é nosso pai e nossa mãe. E, às vezes, nosso pai e nossa mãe, eles erram. Mas os filhos são ensinados a não perdoar. Então, se lascaivos, todos nós. Então, se a gente não perdoar, a gente não é perdoado. Porque é perdoando o que se é perdoado. E é morrendo o que se vive para a vida eterna. Ó, mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando o que se é perdoado. E é morrendo o que se vive para a vida eterna. Às vezes, uma surra. Às vezes, um treco-treco. Entre pai e filhos. Mãe e filhos. Queira ou não, a gente tem que liberar perdão. Porque todo mundo tem sua personalidade. Mas você não é obrigado. Não estou falando para uma pessoa, não. Estou falando para quem tem mágoa. Não é obrigado a perdoar, não. É não. Entendeu? É. Mas aí pode bloquear. Bloquear tudo que é bom que vem. Vamos dizer um pai bruto. Às vezes, a pessoa bloqueia o pai. Aí, essa parte da brutalidade. Mas bloqueia tudo. Tem um vídeo nosso que ensina isso aí. Então, a mágoa, aí lá vai. Mágoa no joelho. É questão de relacionamento. O joelho está ligado ao relacionamento. Mágoa nas coxas. As coxas estão ligadas ao hereditario. Sangramento na genitária. Vida sexual. No bucho, questão de trabalho. Umbigo, família. Peitos. Questão de amor. Principalmente só no peito de mulher. Peito da gente. O peito está ligado ao sentimento. Sabia? É. Aí vai subindo mais. Pescoço. Relacionamento. Queixo. Imposição. Bochechas. Amorosidade. Nariz. Extinto. Feridas no nariz. Feridas na boca, pastor. A boca é o nosso portal cruzado. Nós só temos dois portais cruzados. O portal da genitária e o portal da boca. São cruzados. Ali é um portal para toda a área. Todo o universo. Você viajou por cima ou por baixo. Dois portais cruzados. Você pode entrar dentro da boca que você vai encontrar dois buracos. Lá embaixo está do mesmo jeito. Como é em cima, é embaixo. É. Então, aí vai. Feridas nos olhos, nos sonhos, no ouvido, na inteligência, na cabeça, nos pensamentos. A ferida sangrando. Né? É. Então, às vezes, uma mágoa pode se transformar em doenças. Né? É. Por isso, assim, quando você tiver que dizer uma coisa, diga logo. Não guarde, não. E se uma pessoa for tosca e não te perdoar, dizem que a pessoa mais perigosa do mundo é aquela pessoa que reconhece seus defeitos e não reconhece suas qualidades. Essa é a pessoa mais perigosa do mundo. Está travando a neta? Aqui não está, não. Aqui está legal a neta. Era para ter reiniciado, né? Mas aqui está legal. Acho que deve ser aí. É. É a sua neta. Reinicie sua neta? Então, assim, preste atenção, tá? Qual é a pessoa mais perigosa do mundo? A pessoa mais perigosa do mundo é aqueles que reconhecem só seus defeitos. Essas pessoas são chamadas de diábolos. Afaste-se. Pode ser quem for. Mas queira ou não, na família, nos relacionamentos, tem que haver perdão. Mas não é obrigado. Deus nunca obrigou ninguém a perdoar ninguém. É. A questão é... Ferida sangrando sempre remete à mágoa. Estava numa igreja, né? Nessa igreja, a gente fica ali orando, né? Aí a visão abriu. Aí eu vi uma mulher, uma jovem. Uma jova? É uma jova. E essa jova, eu entrei assim na carne dela. A visão entrou na carne dela, né? E foi para os ovários, úteros, esse lugar assim. Estava cheio de pus, né? Aí quando eu abri o olho, eu olhei para ela assim. Eu digo, ou é mágoa ou é doença mesmo, né? É. Nesse dia, foi uma coisa incrível. Eu fiquei, eu digo ou não digo. Porque tem hora que a gente vê coisa e não diz nada para ninguém. Né? É. É. Então, assim... Está travando gente ou não? Está ao vivo, mas aqui não está travando não. Aqui está muito bom. A neta está muito boa. Então, assim... Nesse dia, eu fiquei, digo ou não digo? Digo ou não digo? Aí ela pega o microfone e ela tem oportunidade. Aí na hora que ela está dizendo na oportunidade, ela diz que está com infecção. É. No útero. É. E nessa mesma conversa que ela vai conversando, né? É. Que ela diz que está com infecçãozinha e tal. Ela diz que ela está com muita mágoa do pai. Então, a visão, quando é uma coisa e é outra, ali eram as duas. Eu falei, glória a Deus. Olha, não precisei nem falar para ela. Aí, quando terminou o culto, aí eu cheguei para ela. Eu disse, olha, eu vi. Ela pode até pensar, né? Que eu copiei, que eu ouvi ela falando no microfone. Mas não, eu tinha visto antes. Eu disse, antes de você falar, eu vi e pus no seu útero. E esse pus é mágoa ou infecção. Ela disse, mas eu falei. Sim, mas antes de você falar, eu tinha visto. Agora, como pus no útero ou nos ovários está ligado à mágoa, e você diz que tem mágoa do seu pai, talvez uma coisa esteja relacionada à outra. Você é obrigado a perdoar seu pai? Não é. Mas talvez uma coisa esteja ligada à outra. Entendeu? É. E aí... Bem, foi dado o recado, né? Talvez ela vá pensar, porque ela teve a oportunidade e ela disse, né? Aí ela disse, olha, esse cara pegou no ar e... Não, antes ela estava no banco e a visão mostrou. Então, às vezes, uma coisa está relacionada à outra. Você está me entendendo? Tem percas, né? É. A mulher que é comerciante, ela disse, pastor, meu pai é meio cruel. O pai dela é meio cruel mesmo. Assim, meu namorador e tal. E ela tem umas queixas do pai. Mas toda vez que ela briga com o pai, ela tem prejuízo. É. Ela disse, o que é isso, pastor? É porque o DNA dela, mais forte, vem do pai. Ela tem que pôr no brigue. Mas ele é muito safado, pastor. Sim, mas deixa ele ser... Deu o direito dele ser safado? Ou você queria um pai santo? Né? Deixa. Então, porque no momento que ela anulava o DNA do pai, ela se dava mal. Ou seja, a energia do pai. A energia do pai era comerciante. Você está me entendendo? Quem está me entendendo? É, o perdão faz bem para a gente. Se livrar da mágoa. Mas nem sempre é simples assim. É, não estou dizendo que é muito simples, mas também, né? É difícil perdoar quem continua enfiando, né? A faca. Ou seja, se alguém errou contra nós e pede perdão, então é mais fácil. Agora, se alguém pede perdão em um, pede perdão em um, pede perdão em um, aí não dá, né? O cara vai perdoando e toma faca na bunda. Aí não dá. Aí a questão também da pessoa se sentir ou querer um vilão, né? Ou uma viloa. É. Muita gente quer um vilão. Ou seja, muita gente quer um motivo, um motivo para suas desgraças. Às vezes até filho. Sim. Eu já ouvi mulher acabando com o casamento. Sabe como? Aí diz, o marido queria dormir com ela, bota o guri no meio. Hum? É. Aí o marido quer viajar, o guri não deixa. O guri não deixa? Deixa com as irmãs, deixa com a avó. Não. O rapaz está doidinho na lua cheia, bota o guri no meio. Não vou transar porque o guri está no meio. Então ela está canalizando todo o moído para o guri. O que é que está me entendendo, gente? Aí o cara fica brabo. Aí ela diz, está vendo? O cara é brabo. Sim, mas quantos meses você vai ficar sem namorar com ele? Mas quantos meses você não vai viajar? Quantos meses você não vai para um restaurante comer com ele? Então, às vezes a gente procura um Cristo. O que é que está me entendendo? Um Cristo. Ah, eu não sou feliz por causa do meu avô. Eu não sou feliz por causa da minha avó. Eu não sou feliz por causa do meu pai. Eu não sou feliz por causa da minha mãe. E às vezes é uma derrotada. Você está me entendendo? Ou seja, a pessoa mesmo procurou a derrota. A mulher chegou para mim e disse, eu não estudei porque eu tive meu filho. Eu digo para você, olha, não tem aquela mulher que já foi isso, já foi aquilo. Grandes cargos no nosso estado. Sim. Ela tem três filhos. Ela fez universidade. Ela era enfermeira. Ela fez o curso de medicina. E não tinha dinheiro, nem ninguém queria ficar com os filhos dela. Então, ela levava os filhos para a universidade, deixava num cantinho, chupando bombom, e ia estudar. Quando o professor era bom, ela chamava os meninos e botava assim no cantinho da parede, na sala. Os guris ficavam brincando de carrinho. E ela fez seis anos de universidade. Ela se tornou médica. casou com um médico. O marido dela também fez também. Ó, alguém disse, eu não fiz universidade por causa do marido. Ela e o marido faziam universidade. Filhos, dois filhos. Né? Levava para lá, ajeitava, ajeitava o professor, meus filhinhos. Mãe não queria ficar, as irmãs não queriam ficar. Ela, quando o professor não era bom, dizendo aqui dentro, não. Aí ela deixava no corredor. Meninos, fique aqui, tá? Aí avisava o guarda, ó, aqui o meu menininho, estou me esperando. Aí, guria danada, vê, corria, fazia barulho, o guarda, psiu. E aí, ela se formou em medicina. É uma das médicas mais bem sucedidas da minha região. E ela foi grandes cargos públicos, que eu não quero dizer, para não identificar quem é, que eu observo ela de longe, eu observo o marido dela de longe. Né? Recebeu sorte de um deputado que morreu. A sorte veio sobre eles. E eles cresceram tanto. Onde é que eles estão hoje? Estão lá em cima. Por cima da batata seca. O marido, marido lá em Brasília, ela não sei aonde, por cima. Deus fez na vida dela. Então, a questão, essa questão é muito interessante. Está com a ferida? Aonde é que está a ferida? Entendeu? Aí, é, bem, é opcional, né? Pastor, não quero perdoar. Tudo bem. Que mulher incrível, né, pastor? De longe eu observo ela. Ela nem me conhece. Mas, de longe eu observo ela. Observo o marido, observo a sorte que ele recebeu do deputado que morreu. E observo tudo. Mas eu observo assim, quando eu observo uma pessoa, eu não quero criticar. Cada um tem seus defeitos. Eu vou criticar para quê? Hã? Criticar ninguém, velho. Eu tenho que criticar eu mesmo. Agora, eu fico olhando que mulher forte. Mulher forte, mulher sábia. Agora, hoje, hoje, mora numa mansão, né, mora aqui, mora em Brasília, mora em todo canto, tem muita força. Começou do nada, velho, do nada. E ela botava os guris para brincar. Tem professor que é chato. Tem professor que é chato? Você está trazendo menino para a universidade? Naquela época não tinha creche. As creches eram muito só para rico. Assim, não tinha creche. A creche era só para rico. E essas coisas, né, vai girar. Então, assim, ela venceu todos os paradigmas. Todos. Ela tem um objetivo, ela lutou pelo objetivo dela. Então, assim, às vezes uma pessoa, ele quer arrumar uma desculpa para ser parado na vida. Então, eu não sou feliz por causa de fulano, não sou feliz, não. Quem faz a felicidade da gente é a gente e Deus. Tá? Somos nós e Deus. Eu estava estudando a história de um pastor. E esse pastor era filho da cafetina da cidade. E ele virou pastor. E um pastor rico, muito poderoso, de uma igreja muito grande. E ele ia acudir à mãe, a mãe já velha. Mas, mesmo assim, na vida. A mãe não saiu da vida. Né? Ele podia dizer, não. Olha, eu sou derrotado porque minha mãe é dessa área. Mas a mãe dele criou ele nessa área, educou ele nessa área. Né? Antigamente, pastor, tudo era mais difícil. Ah, era. Até para a gente beber uma Coca-Cola era tão difícil a gente beber uma Coca-Cola. Comer macarrão, a gente só comia macarrão e é porque a gente tinha alguma coisa, né? Imagina quem não tinha. Só comia macarrão no domingo. Frango? Frango era uma coisa de rico, né? Coca-Cola era a coisa mais difícil do mundo. E crux, eu amava crux, né? A gente ficava esperando até o último pingo, caindo, botava o dedo dentro do buraco da garrafa para ver se pingava na língua da gente porque a crux era maravilhosa. Estudo a história da crux, né? Que era um refrigerante alemão no Brasil. A Coca-Cola só de rico. A gente que era pobre a gente tinha um sucozinho pequeno, assim, um suquinho pequeno que era delícia também. A gente colocava com açúcar e gluck. Então tudo era muito difícil, muito difícil. Você vê para a gente fazer seminário, ai, quanta luta! Quanta luta para a gente fazer seminário. Hoje é o seminário chamando os caras. No seminário se a gente soltasse um pum a gente era botado para fora no seminário. Seminário das igrejas antigamente era muito rígido, exigente, caro, mas hoje é tão fácil. As igrejas ficam chamando em fazer teologia e os caras não querem mais. É. Então, como lidar com essa situação? Deus ensina, Deus ensina, Deus ajuda. Né? Agora, é, tem que ter sabedoria para viver bem. A sabedoria te leva para os caminhos de delícia. A burrice te leva para o inferno. Então, presta atenção. Por isso que estamos na campanha da sabedoria. Né? É. Quando eu era criança, pastor, a mãe dele deixava ele em casas e me superou isso. Eu não entendi. É, a criança, a mãe dele deixava ele nas casas. Ah, as mães deixavam nas casas, né? É. Mas, deixa eu ver mais. Era o Kisuke. Exato. Lembrou, não foi? Ah, era o Kisuke. O Kisuke era bom, véi. Era, era, era bom. Era bem pequenininho, assim, ó. Dava dois litros d'água. Era o Kisuke, né? É. Então, antigamente, tudo era muito difícil. Tudo era muito difícil, mas cada época tem sua dificuldade e sua facilidade. Né? Não diz a canção que toda época tem seu temor, né? Seu temor. Então, vamos superar as situações. Sonhos com pus sempre estão ligados à mágoa. Qualquer lugar. Pastor, eu sonhei com pus na cabeça. É mágoa nos pensamentos. Entendeu? Senhor, nhaum. Senhor, nhaum, 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 é. O Kisuke saboroso e geladinho, é. Era. Kisuke saboroso. Antigamente, para a gente ter uma geladeira era tão difícil. Era uma coisa, né? É, mas a modernidade está chegando, graças a Deus, né? Não é?